Música Mô, vida, paixão Tô aqui pra te passar um lembretezinho pequeno Você é propriedade minha, exclusivo meu foi feito pra mim Ninguém toca, sou eu Então se você usar e respirar o mesmo oxigênio que aquela sua amiguinha projetada nas profundezas Que possui a Mata Atlântica entre as pernas Eu te mando de volta pra Nárnia Eu te devolvo pros índios Eu corto seus testículos e faço um colado de presente pra ela brincar Não é uma ameaça, tá? É só um lembrete Só um lembrete Ciúme Desconheço essa palavra E aí E aí E aí E aí E aí E aí